Ministério de Justiça e Direção-Geral do Serviço Registro Notariado, segunda semana submetam no documento o Partido Timor Forte, Partido Os Verdes de Timor, no Partido Fitun para o Tribunal de Recursos, onde hala inscrição. Diretura-Geral do Direção-Geral do Serviço Registro Notariado, Crisogno da Costa Neto Hateten, documento ciranês submetam no Tribunal de Recursos e Secção Registro Civil, onde verifica a falha do documento legal no emblema Partido União, a foi remessa a falha do Serviço Notariado. Vim ao Ministério da Justiça, valoro partidos políticos de Polônia, documentos que me submetem ao Tribunal de Recursos para a falha de inscrição e a secção de registro, secção civil, a gerada de confirmação e a técnica que vale uma ideia precisa de completa, depois de remessa que lembrar. O tempo barra, o Partido Siré, ano de avós, remessa a falha do Grupo, que seria programa, estatuto, emblema, reunião, 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 com a lei Partido Político, tuir artigos anularecentou-lui, número idato, número lima. Tuir plano, Direção-Geral do Serviço, registro notariado, se submete a partir do desenvolvimento social, tam, baradaune, documento partido União Balon, se dá o prensa requisitos legal, da Sira, Kerino dos Santos, Clementino Maya, ZMN.